Música Foram noites intermináveis, eu só chorava E o auge da minha dor nada me consolava Mas eu sobrevivi com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu bem debaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar, perder Eu aprendi a subir, crescendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Já me conheço Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Aleluia! Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi E não importa o que eu sofri Aleluia! Aleluia! Eu aprendi a ganhar Perder Eu aprendi a subir Crescendo Doeu, doeu, doeu Mas eu cresci Me cresci Diminuindo Apareci Desaparecendo E o poder de Deus na minha fraqueza Já refençoou Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que é sofrer O que importa é que eu Sobrevivi 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 Aleluia! Aleluia! Amém!